Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje vamos falar de concordância verbal. Vamos dar início a essa série. Vocês vão ver que da nossa série, essa vai ser a parte mais fácil, tá? Que é basicamente a definição, que é quando você tem um sujeito, o seu verbo vai concordar com o seu sujeito, tá bem? Então, lá, acha o verbo para mim. Cadê o verbo? Olha lá, saiu. Uhul! Saiu é o verbo. Fácil, né? Cadê o sujeito? Sujeito é a moça. Quem saiu de casa ontem à noite? A moça. Olha o núcleo. O núcleo é moça e está no singular. Núcleo no singular, verbo no singular também. Basicamente, é isso, tá? Você vai ter que sempre observar o seu núcleo do sujeito. Vai ter que achá-lo no meio da frase. Olha lá, as moças saíram de casa ontem à noite. Ou seja, é mais uma frase, só que no plural. Então, o meu núcleo está com moças no plural, beleza? Então, o verbo também fica, que o verbo vai concordar com esse sujeito, tá bem? Ai, que fácil, professora. É sempre dessa forma, então? Sim, é assim, olha lá. E quando eu tenho dois núcleos? Dois ou mais? Mesma coisa. O verbo vai ficar no plural, claro, né? Porque, afinal de contas, são dois ou mais núcleos aqui. Então, tá lá. Criança e moça. Um, dois, né? Embora cada palavra esteja no singular, elas estão fazendo um conjunto aqui. Então, o verbo fica no plural também, seguindo essa mesma ideia. Fácil, né? Nossa, que fácil! E quando o sujeito estiver após esse verbo? Estiver pós-posto ao verbo? No caso, é aqui, ó. Quem sai de casa? A moça, ela tá aqui, ó. Continua aqui. Então, o sujeito veio depois, mas a regra é a mesma. Tá lá. Núcleo no singular, tá? Verbo no singular. Fechou? Ah, professora, que fácil, né? Muito, cara. Nossa, é mamão com açúcar. E esse aqui, ó. Saíram de casa as moças. Mesma coisa. Eu coloquei o meu núcleo no plural. Também o verbo fica no plural. Segue o jogo. Porém, quando eu tenho dois núcleos pós-postos ao verbo, o que acontece aí? Presta atenção. Tá aqui. Os dois núcleos. Moça e criança. A regra vai ser a mesma? Vai, né? Então, a gente concorda aqui esse verbo com esses núcleos do sujeito. Tá bem? E sempre assim. Então, neste caso, a gramática vai te dar uma abertura aqui. Então, veja. Eu tenho a moça e a criança. Mesma coisa de todos os outros exemplos. Só que, neste caso, nossa norma gramatical deixa que o verbo acabe concordando com o mais próximo. Com o núcleo mais próximo. Isso é possível? Sim. A gramática respeita essa formação. Então, quando o sujeito composto vier após o verbo, então eu posso tanto concordar com ambos, que é o caso aqui, como concordar com o mais próximo, que é o segundo caso aqui. Vou até dar o corte para vocês, olhando lá e deixar juntos, né? Aqui, pronto. Então, as duas formas estão corretíssimas. Tá bem? Então, eu espero vocês nas próximas aulas, quando esses assuntos começarem a ficar um pouquinho mais complicados. Bem beijo e até breve!